O Internacional com seu juvenil misto venceu o Santos 2 a 0. Primeiro gol, escanteio da direita, Pompeia bateu alto, Amaury subiu bem para marcar um bonito gol. Inter 1 a 0. No segundo a defesa do Santos tentou fazer a linha do impedimento, mas não deu certo. Pedro Paulo recebeu em posição legal e depois passou a Rogério que estava impedido. Mas o gol valeu apesar das reclamações. Final Internacional 2, Santos 0.